Nesse dia dos namorados preparamos algo muito especial, uma homenagem aos eternos casais que já passaram dos 50, 60 e até 70 anos. Vamos entender como era namorar antigamente, qual o segredo para o amor durar tanto tempo e vamos ouvir histórias incríveis, histórias que vocês vão gostar muito. Fique com a gente! Aí eu digo para ti, eu gostava de outra moça, né? E a minha esposa também gostava do outro rapaz. Então, por intermédio da Tite, que eu falei, da minha tiraulina, ela quis que nós se namorássemos para dar certo o namoro deles aí, dela e o tiraulino, sabe? Porque a minha esposa gostava de outro rapaz e eu gostava de outra moça, né? Então, aí começou um pouco, sabe? Você me junta assim, pá? Juntos, a gente já ia se conhecendo, né? E a gente foi até que a gente começou a nos namorar e fomos, mas foi pouco, não foi muito longo o nosso namoro, não. A gente aproveitou um pouco o namoro, sabe? Porque a gente não saía a lugar nenhum. O pai não deixava. Quando era cinco horas, seis horas, eu tinha que estar em casa, né? Aí fui indo e comecei a passear na casa dela. Mas naquele tempo era difícil, sabe? Não é que nem hoje. Naquele tempo era difícil. Pra chegar na casa, é como diz o ditado. Já tinha que ir com ideias boas, porque naquela época não é que nem hoje, né? Como eu falei pra ti, não é que nem hoje. Que hoje namora, já na primeira vez já vão, já se agarra, um vai abraçado, o outro vai abraçado. Naquela época não. Pra andar de mão dada precisava ser noivo. Eu não podia. E o comentário que saía, né? Sabe-se como é? Hoje não, mas naquela época era o comentário. Então precisava ser noivo pra poder andar de mão dada. E foi indo, foi indo, até que resolvemos casar. Mas casamos, sabe? A gente também não era bem de vida. E aí, tadinho do meu sogro, que hoje ele é morto, aí ele me ajeitou uma casa que ele tinha comprado pra nós morar e deu uma tafona. Pra nós se virar, né? Começar a vida, como diz o outro, começar a vida. O jeito, né? Porque cheguei lá e pedi ela em casamento, né? Cheguei e digo ao senhor Adolfo, o senhor aceita a mão da sua filha em casamento pra casar comigo? Ele disse, eu aceito. Aí pedi pra minha sogra também, netadinha, que tá morta também, Josefina. Aceita? Diga, aceito também. Ali, pedi a mão dela em casamento, se dê uma mão, né? E aí foi indo, foi indo. Graças a Deus, como eu te digo pra ti, importante filho. Mais uma linda canção, Valsa das Flores. A festa foi ali mesmo, na casa de um amigo meu. Não, a comida foi lá no pai, né? No rancho do pai. Isso. Mas a dança foi lá no... O meu cunhado, mas só que não era, era o lindo Ferrari que morava lá. É, né? Ele que deixou nós fazermos a festa lá. Então a festa foi bonita até. Nós tínhamos, naquele tempo a luz não tinha, a única coisa que nós tínhamos era um... Lampião, né? Lampiãozinho, não, mas naquela época tinha já aquele, como é que é, o dínimo, se dizia dínimo, né? Então nós tínhamos um dínimo com luz. Graças a Deus que tinha que fechar a água de noite, sabe? Pra aguentar a água, pra depois, no outro dia, tu ter água pra de novo. Nós tínhamos aqui o falecido teu... O que era o falecido Alberto contigo? Teu vô. Teu vô. Ele também tinha ta fona. Ele também tinha ali. E aqui dentro tinha mais um dínimo aqui, que era pra baixo, que era do meu francisco pai. Que era do meu pai. Então era só que tinha, né? E naquela época, eu digo pra ti, hoje tá tudo, né? Tá tudo fácil, porque, pelo amor, né? Mas, nós, o que que nós fazíamos? Porque a gente não tinha esse negócio que tem hoje, né? Ah, vai tomar um banho, né? Águinha, como a gente quer, quente ou fria, mas tinha que ser como a gente queria, né? Aquela época, fazia um furo, um furo na calha, porque a calha passava alta, né? Fazia um furo na calha e colocava lá uma tampa com tudo, furinho, né? Lá nós tomava banho. Depois viemos morar aqui, nós morávamos numa casa, pegou fogo, queimou a casa, nós tínhamos construído a outra, mas numa outra não chegou a fogo. Mas? Aqueles da Serra Piceiro. Digo pra ti, é... Depois, bem, bem, bem complicado a nossa vida, né? E o Maio agora, ele faz anos que ele morreu, ele morreu em 84, ele tinha 23 anos, ele deixou a criança com 6 meses, quando ele morreu, o pequeno dele tinha 6 meses, porque ela estava grávida quando ele casou, 6 meses. Aí foi, não fomos, 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 né? Aquela coisa que eu ajudava a nora com a criança, aí quando chega no 2011, o Maio já nasce, com 5, 49 anos, agora quando foi... Se tem 10 anos já. É, agora quando foi no 40, no 19, não, no 18 de março, morreu, foi no 18, né? Faz 3 anos que morreu, morreu mais, vamos aí, 3 anos aí. Pra durar tanto o casamento, assim, o que que precisa ter? É... Paciência. Paciência, depois não, mas... Tem que se entender, né? Mas você sabe, você sabe que... Falar pra nós, né, aqui. Mas... Briguinha sempre tive, não tem casar que dizer, não, não tem, o que... Aí o amor acaba, né? Ah, de dizer, tipo, levar um tapa, não tem nunca dizer um tapa, não serve um tapa, nunca nada, né? Não, não, nem do jeito, nem do outro. Briguinha de boca, assim. Então, briguinha de boca sempre, né? Então, como digo pra ti, depois de uma briguinha, depois aí o amor parece que dobrava, né? Sabe como é? Depois de uma briguinha, quando volta, parece que o amor dobra. Então, é isso aí, graças a Deus, olha aí. A gente, as crianças... Se a gente estiver ali bem, nunca na vida nós dormimos separados um do outro, nunca, 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 sempre juntos. Que? A gente diz, mas não é fácil, né? 62 anos aí, né? Sempre na luta, porque... Sabe que era consequência desde quando casemos, né? Não na nossa vida, mas... Essa gaitinha preta aqui, me deu algum lucrozinho. Meu, quase, eu tinha dentro de casa, a maior parte eu comprava com essa marvadinha aqui. Mais uma linda canção, Valsa das Flores. Foi numa valsa das flores, com uma moça dancei, era mais linda que as flores, dançando me apaixonei. Naquela valsa das flores, ela comigo a rodar, lhe confessei.